Salve, salve, galerinha da Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Provo Jorge na área com mais uma aulinha de Biologia para a segunda série do Ensino Médio. E o tema de hoje é Circulação de Mamíferos. E o que nós vamos trabalhar hoje, pessoal? Toda a questão de como que acontece o transporte dentro dos mamíferos. Mas antes disso, não se esqueça de fazer o seu registro de frequência no Classroom, tá? Acessando a atividade obrigatória, clicando no link número 1 e realizando a atividade e enviando que você garantirá a sua presença. Então vamos à aula? Eu trouxe aqui primeiro para vocês, pessoal, um pequeno texto para a gente começar abordando esse tema aqui. Vamos acompanhar aqui juntos? Veias e artérias, circular é preciso. O coração é o motor do sangue, fazendo com que ele viaje por uma rede de estradas. As artérias, veias e vasos capilares. O sistema circulatório é como uma intrincada malha rodoviária. Se você emendar uma na outra, todas as veias, artérias e capilares existentes no seu corpo terá uma linha de 160 mil quilômetros. Vamos prosseguindo aqui? O suficiente para dar a volta ao mundo quatro vezes. As veias e as artérias são vias de mão única. Em cada uma delas, só trafega um tipo de sangue. Nas artérias, circula sangue oxigenado. Nas veias, o sangue saturado de gás carbônico, que se move no sentido oposto. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma reportagem da revista Superinteressante, para a gente poder iniciar a nossa aula trazendo uma informação bem legal da importância desse transporte que acontece dentro do nosso corpo. Belezinha? E vamos entender essa importância na aula de hoje? Vamos acompanhar lá? Então, os nossos objetivos da aula de hoje são... Acompanha aqui comigo. Compreender a anatomia e fisiologia do sistema circulatório em humanos, comparar o funcionamento do sistema circulatório entre os mamíferos e comparar o funcionamento do sistema circulatório dos mamíferos com os demais vertebrados. Então, nós vamos trazer, pessoal, toda essa questão do sistema circulatório comparado entre os vertebrados, desde o estudo de peixes que nós iniciamos durante essas aulas da segunda série, até o estudo dos mamíferos que nós estamos acompanhando agora. Vamos iniciar essa comparação? Então, acompanha aqui comigo, que eu trouxe aqui para que serve a circulação, qual que é a importância disso. Poríferos, quindários, plateumintos e os nematódeos, eles são animais que não vão apresentar vasos, são chamados de avasculares. Então, o que acontece nesse caso? As trocas gasosas vão acontecer a nível celular, ou seja, uma célula vai fazer o transporte de gases, transferência de gases e nutrientes, importante lembrar, de célula até a célula. Mas agora a gente vai entrar num probleminha, que é a questão de tamanho. Se eu aumento de tamanho, pessoal, se eu tenho um aumento de tamanho do meu organismo, eu vou aumentar a minha complexidade. E agora, como é que eu vou fazer essa troca gasosa? Vai ser uma coisa um pouquinho mais complicada, né? para poder transferir esses nutrientes, transferir esses gases. Mas a gente já vai acompanhar a solução aí, tá? Por exemplo, se eu quero transportar a glicose. A glicose, em um segundo, ela percorre 100 milímetros. E para percorrer um metro, ela demora três anos, em média, pessoal. Então, como que eu vou trabalhar com isso dentro de um organismo mais complexo e maior? Daqui a pouco, vamos ver qual é a solução disso. Porém, antes, eu trouxe um quiz aqui para a gente poder pensar e resgatar um pouquinho do conteúdo que a gente já viu. Vamos lá? As células recebem materiais do meio e lançam para esse meio os produtos do seu metabolismo. A passagem dessas substâncias apenas é possível por estarem em solução aquosa e por as células, elas próprias, estarem banhadas por um meio líquido. Qual desses grupos não necessita de sistema circulatório? Ou seja, que ele não apresenta sistema circulatório justamente por ele estar banhado em meio líquido. Alternativa A, porífera, alternativa B, peixes, alternativa C, répteis e alternativa D, molusca. Tempo para vocês raciocinarem. A, porífera, alternativa A, porífera, alternativa C, répteis e alternativa C, répteis e alternativa D, molusca. A, porífera, alternativa C, répteis e alternativa C, répteis e alternativa C, répteis e alternativa C, répteis e alternativa D, molusca. E, a, porífera, alternativa D, molusca. Então, pessoal, conseguiram responder? Quem assinalou que o grupo que não necessita de sistema circulatório, porque já é circundado por água, são os poríferos? Acertou! A gente lembra do slide lá do Bob Esponja. E vamos, na sequência, falando um pouquinho, como que eu vou fazer essa solução para esse sistema de transporte aí. Como que eu vou fazer com que esses nutrientes, esses gases, eles possam ser transferidos de forma mais adequada dentro de um organismo mais complexo. É a criação de um sistema de transporte, beleza? E vamos falar sobre o sistema de transporte em alguns vertebrados, como os peixes, que a gente pode analisar aqui nesse slide. Os peixes, eles vão ter uma circulação simples, tá? E também uma circulação completa, ou seja, não existe mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Em contrapartida, os anfíbios, eles têm uma circulação já que é dupla e incompleta, existe um pouco dessa mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Já os répteis não crocodilianos, apesar de ter colocado aqui o crocodile aqui na imagem para vocês, tá? Os não reptilianos, eles têm uma circulação dupla também e essa circulação, ela é incompleta, porque existe essa mistura de sangue arterial com o venoso. E as aves já vai ter uma circulação dupla e completa, onde não acontece essa mistura. Resumindo, eu trago essa tabelinha para vocês aqui, ó, de peixes, anfíbios, répteis não crocodilianos, e eu deixei um pontinho aqui importante para a gente lembrar, tá? Que os crocodilianos possuem o forame de panídeza, onde eventualmente pode acontecer a mistura do sangue ali, a passagem do sangue. Mas geralmente ele não está associado com essa mistura, ele separa o sangue arterial do venoso, tá? Então vamos prosseguindo para o nosso próximo quiz, vamos lá? O sistema circulatório é o conjunto de órgãos responsáveis pela distribuição de nutrientes para as células e coleta de suas excretas metabólicas para serem eliminadas por órgãos excretores. O grupo de vertebrados que apresenta circulação simples e completa é alternativa A, peixes, alternativa B, perdão, alternativa A, aves, alternativa B, peixes, alternativa C, répteis, ou alternativa D, anfíbios. Tempo. Tchau. 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 Beleza, pessoal? Qual é o grupo de vertebrados que apresenta circulação simples e completa? Quem assinalou lá pra gente, peixes, acertou, já que aves, répteis e anfíbios vão apresentar, por exemplo, uma circulação dupla. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os mamíferos. Eu trouxe aqui um exemplo de um pokémon, que é um mamífero, que é o Raticate, tá? E eu estou trazendo aqui um coração de um mamífero, tá? O que vai apresentar esse coração de mamífero? Ele vai apresentar dois átrios, dois ventrículos, que a gente pode observar aqui, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo. Essa circulação, ela é completa, tá? Ou seja, não existe a mistura do sangue arterial com o venoso. Ela é sistêmica, ou seja, ela vai pro corpo e também é pulmonar, porque ela também vai passar pelos pulmões, tá? Então são essas as características da circulação dos vertebrados mamíferos aí. Vamos lá? O coração, ele tem dois movimentos. O movimento sistólico e o movimento diastólico. São os dois tipos de batimentos apresentados pelo coração. O movimento diástole é quando o coração recebe sangue. E o movimento de sístole é quando ele vai fazer o bombeamento desse sangue aí, tá? E os batimentos, eles são miogênicos. Professor, o que é um batimento miogênico? Vamos pegar aqui. Mio, músculo, gênico, origem. Ou seja, a origem desse batimento é muscular. Ou seja, do próprio músculo cardíaco. Vamos lá? A pressão arterial diastólica é geralmente em torno de 80 milímetros de mercúrio e a de sístole é 120 milímetros de mercúrio. Então quando a gente fala que a pressão é normal de uma pessoa 12 por 8, a gente está falando de 120 por 80. Quando ela está acima, a gente chama de hipertensão, acima de 12 e acima de 8, ou seja, acima de 120 e acima de 80, ela é hipertensão e quando ela está abaixo disso, ela é chamada de hipotensão. E uma frequência cardíaca considerada normal seria de 70 batimentos por minuto em repouso. Atletas podem ter batimentos cardíacos um pouco menores e pessoas obesas, como o professor que vos fala aqui, têm batimentos cardíacos um pouco mais rápidos para poder suprir toda a demanda de sangue do organismo. Belezinha? Então eu trouxe o nosso terceiro quiz. Vamos acompanhar lá? O coração é um órgão muscular formado por tecido estriado cardíaco que possui movimento diastólico e sistólico. O controle da sístole e da diástole cardíacas são realizados por movimentos ou batimentos alternativa A, fibrogênicos, alternativa B, patogênicos, alternativa C, neurogênicos ou alternativa D, miogênicos. Tempo. A, fibrogênicos, A, fibrogênicos, são batimentos realizados por movimentos miogênicos, acertou, ou seja, o próprio controle do coração que vai fazer esses movimentos de sístole e diástole. Então o que nós temos aqui agora? Vou trazer o sangue que vai ser uma das partes que a gente vai apresentar no nosso sistema circulatório. É ele que vai percorrer veias, artérias e capilares dentro do nosso organismo, cujas funções são levar oxigênio e nutrientes e também transporte de gás carbônico e também condição de hormônios, eliminar as sobras. Então se tiver alguma sobra metabólica também vai ser carregada pelo sangue e participa do processo de defesa a partir da ação de leucócitos e anticorpos que vão estar ali disponíveis dentro da corrente sanguínea. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a sua composição. A composição do sangue tem aqui os glóbulos vermelhos, que vão ser os elementos figurados juntamente com os glóbulos brancos, e o plasma que é a parte líquida do sangue. Então o que eu trouxe mostrando aqui para vocês é essa diferença. O plasma corresponde em torno de 60% do sangue e os 40% dos elementos figurados. A principal célula que a gente vai abordar dentro da corrente sanguínea aqui são as hemácias. As hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio e de gás carbônico e justamente por apresentarem o ferro. Então quando eu tenho ausência de ferro nas minhas hemácias, eu tenho uma dificuldade no transporte de oxigênio. Então provocando uma coisa que a gente vai chamar de anemia. Quem tiver anemia deixa nos comentários aí e fala um pouquinho sobre os sintomas para a gente. Prosseguindo, temos também as aulas de defesa, que são os leucócitos ou glóbulos brancos, cujas funções são produzir anticorpos, participar do processo de fagocitose, que a gente viu lá na primeira série, tá? E liberação de heparina, que participa das reações alérgicas. Então quem tem rinite ou outra doença alérgica tem relação com as liberações de heparina na corrente sanguínea. E eu trouxe aqui também as plaquetas, que são fragmentos anucleados de células que vão ser responsáveis pela coagulação do sangue. Professor, mas como que acontece essa coagulação? Eu tenho um ferimento e a partir desse ferimento, as plaquetas vão liberar a tromboplastina, que atuando com o íon cálcio vai se formar a protrombina, que vai se transformando em trombina, produzindo fibrinogênio. Esse fibrinogênio vai formar a fibrina, que vai formar os coágulos no ferimento. Isso a gente chama de cascata de coagulação. Professor, eu quero visualizar isso. Pode mostrar uma imagem? Posso sim, tá? Então aqui, essa rede de fibrina é aquela casquinha que vai se formar na sua pele quando você tem um ferimento. Beleza? Então o que mais que a gente tem aqui? A circulação linfática também vai ser bem importante quando a gente for trabalhar a questão de circulação, porque ela vai fazer transporte ali também de anticorpos e toda a rede imune ali também no nosso organismo. Então, quando eu falo, por exemplo, em um linfoma, seria um câncer relacionado ao nosso sistema da circulação linfática. E eu trouxe aqui para vocês um esquema da circulação. O que está mostrando esse esquema aqui? Que ela vai ter uma circulação sistêmica, uma circulação pulmonar, que vai ser aquela relacionada ao pulmão, onde eu vou ter o sangue venoso e o sangue arterial. Sangue venoso rico em gás carbônico, de oxicarbono, e o sangue arterial rico em oxigênio. E o processo de hematose é aquele processo que vai acontecer as trocas gasosas, que a gente vai acompanhar com mais detalhes na aula sobre sistema respiratório. Prosseguindo, nós temos nosso último quiz. O sangue é formado pelos seguintes elementos. Hemácias, leucócitos, plaquetas e plasmas. E o elemento responsável pela coagulação sanguínea é Alternativa A, plasma. Alternativa B, leucócitos. Alternativa C, hemácias. Alternativa D, plaquetas. Onde está o��라고-tech? Belezinha, pessoal? Qual é a célula responsável, ou o fragmento de célula responsável pela coagulação sanguínea? Quem assinalou aqui, plaqueta, acertou. Belezinha? Vamos para o nosso exercício para pensar um pouquinho mais. Eu trouxe aqui um exercício da Mackenzie, que mostra... A figura a seguir mostra a coração de um mamífero. Então, aqui eu tenho átrio ventrículo esquerdo, átrio ventrículo direito, e eu quero que assinasse a alternativa correta. Vamos às alternativas? Então, vamos lá. Alternativa A, 3, 4 e 5 são artérias que levam o sangue do coração para outras partes do corpo. B, 1, 2 e 5 são veias que trazem o sangue venoso do corpo para o coração. C, 5 são veias que levam o sangue do coração para os pulmões. Alternativa D, 3 e 4 transportam o sangue arterial. E a alternativa E, 4 é uma artéria que leva o sangue do coração para as demais partes do corpo. Pensa só um pouquinho que a gente já retorna com a resposta. Música 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 Belezinha, pessoal? Quem assinalou aqui, quem assinalou que a alternativa E, 4 é uma artéria que leva o sangue do coração para as demais partes do corpo, acertou. Só vou voltar rapidinho aqui na imagem para a gente visualizar que o 4 aqui é uma artéria que está saindo para a nossa circulação sistêmica. Belezinha? Então, o que nós vimos, pessoal, na aula de hoje, vamos passar aqui. Nós falamos um pouquinho da anatomia e fisiologia do sistema circulatório em humanos, sistema circulatório de mamíferos comparados aos demais vertebrados. E eu quero agradecer a presença de vocês durante a aula de hoje. Muito obrigado, espero que todos estejam bem e com a saúde em dia também do nosso sistema circulatório. Tchau, tchau. Música Música